Quero destino, que eu não creio no destino E o meu falo é nem ter falo nenhum Andá-lo bem, sim, sim, quero ter sentido Sentido com ninguém e não ter sentido algum Ai, que tristeza esta minha alegria Ai, que alegria esta trauma de tristeza Esperar um dia, eu não espero mais um dia Porque o tempo fica bem e a minha estima é presente Ai, que saudades que tenho de vir Saudade, saudade de ter alguém que aqui está e não existe Sentir-me triste só por me sentir tão bem Andá-lo bem, só por ele não estar tão triste Ai, se pudesse, se cantar, ai, se pudesse Lamentar, eu não tenho mais nenhum lamento Ao desovir que no silêncio que vencei Uma voz que pode vir e prender a minha adentro Ai, que desgraça esta sorte que me existe Ai, desde a sorte que vivia muito desgraçado Tenho certeza que nada mais tem que existe Além da grande esta estrela que não está certo de nada Ai, que saudades que tenho de ver Saudade, saudade de ter alguém que aqui está e não existe Saudade, saudade de ter alguém que está e não existe Então, se pudesse, se cantar, se pudesse Habilidade tal sem mais nenhum lamento Valdir-se, maldir-se, não se olhei se o que puder Com a voz que eu conseguia, cantar além da lenda Ai que desgraça esta sorte que me assiste Ai mas que sorte de viver tão desgraçado Me exerce que nada mais desta triste Além da grande certeza que não está certo de nada Ai que saudades que eu tenho que ver Saudades, saudades de ter alguém que é que está e não me assiste Sinto-me triste, só por mim que também ele é Sinto-me, só por eu andar tão triste Ai que saudades que eu tenho que saudade Saudades de ter alguém que é que está e não me assiste Sinto-me triste, só por mim que também ele é Sinto-me, só por eu andar tão triste Ai que saudades que eu tenho que saudade Saudades de ter alguém que é que está e não me assiste Sinto-me triste, só por mim que também ele é Sinto-me, só por eu andar tão triste Ai que saudades Ai que saudades que eu tenho que precisar de ter alguém que é que está e não me assiste Obrigado